Olá pessoal, bem-vindos aqui então ao meu novo curso, que é o curso sobre iBeacons. Na verdade então ele pertence aos Beacons, que para quem não sabe são pequenos dispositivos de localização via Bluetooth, que podem fazer coisas inimagináveis. Então o que nós vamos estar abordando, que conceito que é os Beacons pessoal? Os Beacons pertencem ao conceito de IoT, que é Internet of Times, que é a internet das coisas, que na verdade é uma revolução tecnológica e cada vez mais o mundo físico e digital eles se tornarão só através desses dispositivos que se comunicam uns com os outros. Então o que são os Beacons pessoal? Traduzindo então de modo literal, é um farol, por lá no inglês lá são faróis e de fato eles operam como se fosse um, ele emita então os sinais através da tecnologia Bluetooth de baixo consumo de energia, que hoje é conhecido como Bluetooth 4.0, que é diferente do Bluetooth anterior, que é esse que consome pouca energia, tanto que um beacon pode durar inclusive anos a mesma bateria. Esses sinais, é interessante que eles podem ser captados por seu celular e isso pode fazer com que o teu celular enxergue o que acontece ao seu redor e pode interagir entre eles. Então graças ao IB, com smartphones agora conseguem ver mais o mundo do seu redor, abrindo uma gama infinita de possibilidades e experiências mais ricas e personalizadas. Então vocês podem construir interações móveis, marketing de proximidade, pagamento sem contato com análise, é muita coisa. Pessoas do mundo todo estão trabalhando. Para quem não conhece, esse aqui é um oibico, isso aqui então é um tipo de oibico que eu tenho aqui, que é da Stimolt, que tu pode estar comprando aí pela internet. Esse aqui é o modelo que eu tenho aqui na minha mesa, que a gente vai estar trabalhando. também possuo aqui um outro iBeacon aqui, tá certo? E a gente já vai estar mostrando aqui para vocês mais. Então, só para vocês terem uma noção, como é que ele funciona. Deixa eu acessar aqui. Olha só, então imagina que você está passeando na frente de uma loja, certo? Você está chegando aqui na frente de uma loja, aí você vem aqui, opa, o que acontece? Tem um iBeacon aqui na porta e aí ele já oferece aqui, dá o nome da loja, está dizendo que possui calçados, mas a pessoa recebe no celular, então essa é a informação. Esse iBeacon aqui enviou então um sinal via Bluetooth para o teu celular, o teu celular tem que ter o aplicativo instalado, certo? O Bluetooth ativado, se não está ativado o aplicativo, pede para você ativar, pede permissão. E aí, o que ele faz? Por exemplo, está aqui, então ele vai dar informações da loja, né? Aí entra aqui, daí ele mostra então onde eu citar, certo? Ele diz ali que tem calçados e você vai caminhando, veja que ele está mostrando aqui o trajeto, certo? Aí você vai, continua caminhando, certo? Opa, veja que ele pegou o outro sinal, o outro beacon aqui e já envia aqui, por exemplo, o preço dos calçados. Você pode estar selecionando numa lista de preço, então tudo depende de como o aplicativo for desenvolvido, ok? E aqui, ele pode agora, o cara quer sair, está vendo aqui? Opa, já detectou aqui o outro beacon, então aqui, recomendado para você, está recomendando aqui uma mala. Então, já é o beacon da saída, então se tu quiser adicionar o carinha, tu pode estar adicionando o carinha. Daí tu pode pagar ele e já envia para a tua casa. Então, pessoal, realmente é muito interessante isso daqui, está ok? Tem muitos sites aí com muita informação que vocês podem estar aprendendo, certo? Cada beacon, o pessoal possui então aqui um UID, um número aqui, major e minor, aqui que vai estar identificando esses camaradas. Inclusive, até eu fiz aqui uma pequena aqui, aqui no slide aqui do que que é, né? Então, esse UID, ele é uma string de 16 bytes usado para diferenciar um grande grupo de beacons. Isto é, se você precisa ter o mesmo ID para um grupo de beacons, de forma a ordenar o conjunto que será monitorado pela app. Então, o que que acontece, pessoal? Você, por exemplo, se tu comprar os iBeacons da S-Mult, aqui ó, os iBeacons da S-Mult, ele possui aqui um default aqui, ok? Esse cara aqui. Esse cara aqui, você vai usar, quando você for trabalhar lá no Delphi aqui, ó, vamos criar aqui um novo projeto aqui. Multi-device aqui. Eu já vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vejo que, onde é que está aqui? A vez que ele está, se você botar aqui, ele não vai funcionar. Vou botar aqui o beacon aqui. Vejo que o beacon aqui, ele está cinza, por quê? Porque eu sou no Windows, tem que estar no Android ou no iPhone, para que o beacon funcione. Então, vamos lá. Ok. Então, esse cara aqui vai ser o responsável por detectar, então, os teus iBeacons. Depois, a gente vai criar o projeto do zero, tá? Aqui, só para dar uma palhinha para vocês, tá ok? Esse cara aqui, então, que vai estar detectando o beacon. Aqui, nós temos a região, teria que vir aqui e adicionar. E esse cara aqui, ó, esse UID aqui, você vai pegar do teu fabricante, tá certo? No caso aqui, se for Stimult, você vai pegar esse cara aqui. Eu estou usando aqui o do Stimult e também estou usando aqui, a gente vai trabalhar mais para frente um pouquinho, com o da Bertac, lá do meu amigo Milton, certo? E que daí, lá já, o UID deles já é diferente, tá vendo aqui? Eu teria que usar esse cara aqui. Dessa forma, pessoal, por exemplo, o que acontece? Eu posso ter três da Stimult, posso ter três da Stimult aqui e todos eles vão trabalhando com isso aqui. Tu pode trabalhar eles de forma tanto individual, certo? Como também, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esses três, eu tenho esses seis aqui, tá ok? Então, tu pode trabalhar isso aqui tudo de forma individual, ou seja, esse aqui fosse um, esse amarelo fosse o setor da empresa, esse vermelho fosse outro setor, aquele aqui fosse outro setor da empresa e assim por diante, cada um poderia ser no setor de uma empresa. Então, toda vez que tu entrasse na área desse cara aqui, então, você sabe que está na área tal. Ou tu pode trabalhar tudo isso aqui como um conjunto. Por exemplo, ó, não importa qual área que você entrou, você entrou na empresa tal. Então, tudo isso aí tu consegue controlar tanto a entrada quanto a saída. Pessoal, isso abre uma gama muito grande de possibilidades, porque, por exemplo, você pode fazer um aplicativo, por exemplo, imagine uma palestra. Ah, vou implementar um aplicativo lá para uma palestra em que o camarada chega, tu põe ali sensores, esses dispositivos, esses aí bicos aqui e aí tu pode implementar, então, um aplicativo para os alunos, por exemplo, e quando ele chegar na palestra, ele já dizer, ó, bem-vindo à palestra tal, não sei o quê, pode passar os dados do palestrante, o objetivo da palestra, certo? Aí você entra na palestra, depois, quando tu sair da palestra, ele pode, então, gravar, então, a hora que tu entrou, a hora que tu saiu, quanto tempo tu ficou na palestra. Imagina que fosse um evento com várias palestras, um fizle da vida, né, que são 300 palestras. Ah, tu passa na frente, então, da palestra, na frente da porta. Ah, que palestra que é aqui? Não precisa ter aqueles cartazes lá dizendo que palestra que é. Não, poderia ser simplesmente um, poderia ter simplesmente ali um app, certo? Com informações da palestra naquela hora. Então, pessoal, realmente é muito interessante aqui o uso desses iBeacons, tá ok? Ele vai ter aqui várias possibilidades aqui, ó. Esse cara aqui possui várias propriedades, né, aqui, ó, são várias propriedades. Até eu botei alguma coisa aqui no slide, se não me engano, aqui. Ó, onde é que tá aqui? Aqui, ó, temos aqui calc mod, bacon date time, tudo isso aqui a gente vai estar mostrando aqui depois, quando a gente for trabalhar, então, com o, criando aqui os nossos projetos, ok? Então, é isso, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito aqui desse curso. Vocês podem criar coisas inimagináveis, né? Tu passa numa loja, o que que acontece hoje em dia, tu passa nas lojas, aí tem um cara lá com alto-falante chamando pra dentro, tu não precisaria ter isso. Tendo um beacon ali, tu passa na frente da loja, ele já poderia te avisar, ó, vem cá, tem uma promoção de tal produto, né? Ou tu passa na frente de um restaurante, ah, quero ver qual é o cardápio, né, desse restaurante, quero ver os preços, eu quero ver se tem mesa livre, se não tem. Até pra fazer pedidos, um imóvel, né, imagina uma imobiliária, aí tu tá saindo, tá interessado em comprar uma casa, aí tu passa naquela casa lá e bate, e aí é domingo, aí tu quer saber o preço. Se tu tivesse um beacon ali, tu vai no celular e papá, já conseguiria estar visualizando aqui todas as informações daquele imóvel. Então, pessoal, realmente é uma coisa fantástica, então são inúmeras aí as utilidades desse camarada. A área médica vem muito forte, então, pra você chegar lá no hospital e eles automaticamente já saber que você chegou, né, não precisa ter um atendente ali pra saber, não, chegou, o umbigo de detecto chegou, sabe que tem um horário, já avisa o secretário, já avisa o médico, enfim, é uma coisa realmente fantástica aqui o uso dos bicos, tá ok? Com certeza vocês vão gostar bastante desse curso. Um grande abraço, até mais e tchau!